A menos Rift, sufei de assert DF, barreira, salvei minha gang Projeitos frustrados, foi diga meu clutch Não covo um V5, dois cinco, é leite Dei esse no teu time geral, já te ultou Tô blindando meus conter, eu mexo nas lunas Estombo essas lille e eu turno on the floor Voltando da base, meus testes só escova Então toma na cara, um sorriguento Tô blindando meus conter, eu morro nas lunas Tchau Start tua match, usando meu dash Que é bleed, ignite, te deixa com fogo Caiu na minha fila, tu vai tomar gap Ativa o meu cust, te deixo uma post Start tua match, surfando no mapa Em summon is Rift, eu faço isso, girl Caiu na minha fila, tu vai tomar div Acento sim quando é blade de assert Start tua match, uso dos meus Estar tua match, surfando no mapa Em summon is Rift, eu faço isso, girl Caiu na minha fila, tu vai tomar div Acento sim quando é blade de assert Tem corteza e combo com meu e assert De corteza e arte apresento meu show Furacão Katrina, Katana invocou Em summon is Rift, sufei de assert DF barreira, salvei minha gang Projetos frustrados Fodiga meu clutch Na alcova um V5 Nos 5 é blade D.A.C. no teu time geral Já te ultou Tô blindando meus conter, eu mexo nas lunas Estompo sas lane e eu turn around the flow Voltando da base, meus dash só escova Então toma na cara um soriguento Estou blindando meus conter, eu nas lunas Estompo sas lane e eu turn around the flow Voltando da base, meus dash só escova Então toma na cara um soriguento Estompa sas lane Estou blindando meus conter, eu mexo nas lunas Estompo sas lane e eu turn around the flow Voltando da base, meus dash só escova Então toma na cara um soriguento Estou blindando meus conter, eu mexo nas lunas Estompo sas lane e eu turn around the flow Travou um vez cinco no estanque TravouIndex no teu Academic Tu brinda meus counter Na Run´a, estompo essas Layne Outro Voltando da base Obrigado.